Fui tirar um cochilos, né? Aí quando eu tava assim no meio do sono, assim, tem quando você tá entre acordado e dormindo, eu me espantei. E eu lembrei que quando eu tava dormindo, assim, quando eu era criança, que eu me espantava, minha mãe vinha e cantava musiquinha pra mim, aí fazia eu dormir. Só que a cor que eu nunca entendi na vida foi cantiga de Ninar. Eu dava uma espantadinha, começava a balançar a rede, ó, a rede balançando bem devagarzinho, aí escutava assim, ó. Peraí, peraí! Papai foi pra rosa, mamãe foi trabalhar, aqui em casa não tem empregado. Quem é que tá balançando a rede, meu Deus do céu? É atividade paranormal, sai, Jesus, me abençoa! Ainda tem a outra! Gatinho de cima do telhado Pra ver se essa criança dorme um sono sossegado Que gato em cima do telhado, cê sabe como é que é, né? Ficam os três. Para de fazer zoada, gato! A cuca vai descobrir onde é aqui em casa, porra! Não bastasse essa música, vim com outra. Boi, boi, boi. Não, 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 boi não, por favor. Boi da cara preta. Cara preta não, eu tenho medo de boi, mano. Pegue esse menino que tem medo de careta. Eu não tenho medo de careta, eu. Eu não tenho, eu não tenho medo de careta, eu. Aí vem a segunda parte. Não, não, não. Não, coitadinho. Ele tá chorando porque ele é bonitinho. Então vocês sabiam que eu ia chorar. Já estava premeditado. Se sabia que eu ia chorar, pra que cantou? Não é pra fazer eu dormir? É pra dormir ou é pra chorar? É pra dormir porque dormir chorando, não tem como. Já viu dormir chorando? Acordo então. Bom dia. Não tem.